Isso aí já estamos no Outubro Rosa, também é outra iniciativa que começou pequena e cresceu, acho que a gente está no sexto, sétimo ano dessa iniciativa, e aí o negócio foi crescendo também, o comércio... A praça lá no Maitinga, né? É, em todos os bairros, a gente faz palestras e faz muita atividade física e o pessoal adere, é muito bacana, muito bacana. Quantos anos já tem esse programa? Uns dez anos? Não, não, deve ter uns seis, eu não sei direito, mas tem uns seis ou sete anos o programa, mas ele cresceu bastante, viu Zaidan? Começou e muita gente vem aderindo, então muitos comerciantes, muitos empresários que trabalham na Riviera e fora gostam da causa, aderem, se juntam e o negócio vai crescendo. As academias de ginástica aqui são grandes parceiras também, porque elas que promovem todas essas atividades, tem passeios na praia, passeios de bicicleta, aulas de ginástica, além das palestras de concentração, jantar temático, corte de cabelo solidário, que é uma graça. Aí é o desfile com mulheres ou em tratamento ou que já tiveram tratamento, foi um dia muito especial, elas se sentiram muito prestigiadas. E empoderadas. E empoderadas, exatamente, foi muito bacana. Ai, que bonito, hein? Foi. Nossa, que bonito. Aí nós tivemos a parceria da loja de roupas também, sabe, que emprestou as roupas, foi muito bacana. E depois teve um jantar no Maremonte, com todas elas, um jantar temático. Então foi um dia... O Paulo Vels era jogador? Paulo Vels. Eu vi ele lá, a barriga dele, desse tamanho assim. É, o Paulo Vels participou das atividades físicas lá. Física, do outubro. É, tem que participar, né? Olha que bonito, né? Nossa. Depois do... Isso eleva a autoestima, né? Essa é a ideia, né, Zaidan? Essa é a ideia. Elevar a autoestima, vamos dizer, elas também. Uma ajuda a outra, né? Quando você reúne assim essas pessoas, uma se apoia na outra, uma conta a experiência para a outra. Então elas têm... Olha que bacana, ó. Elas têm um apoio mútuo. Isso é muito importante. E o bacana também são as palestras, né? Porque muito de conscientização a gente tem bastante... A Ana, e a Ana nossa lá? A Ana. A Ana, trabalha aqui, ó. Ah, trabalha aqui? Trabalha, Ana. Aí o jantar depois, lá no Maremonte também. Ficaram assim, bem... Estou triste, não fui convidado para esse jantar. Ah, Zaidan. Isso aí é outubro rosa, é para câncer de mama. Não, novembro azul. Não, depois teve o novembro azul. Olha, Keila. Eu não sei você, mas eu estava lá fazendo a cobertura pela TV. Então. Você estava lá? Estava, a gente fez a cobertura do evento. Foi lindíssimo, muito emocionante. As entrevistas também, a história de cada uma. É, os depoimentos são muito bonitos. Sim. Aí era umas... Elas posavam assim na frente para tirar fotografia. Isso foi lá no CIV. Mas emendando outubro rosa, a gente faz o novembro azul. É uma ação um pouco menor, ela não cresceu tanto quanto a outubro rosa, mas também tem atividade na praia e a gente pega todos os colaboradores da própria Sobloco, todo o pessoal que trabalha em obras e tudo mais, faz palestras, o pessoal do CIV e pessoal do comércio também, em alguns bairros também faz. Mas o importante muito é essa conscientização. E o homem é mais resistente ainda, né? Então é importante esse trabalho preventivo. É mais machão, né? Comigo não, né? O homem é. Então é importante esse trabalho preventivo também. Então isso é bacana. Essas duas ações cresceram bastante e são ótimas. É assim, a Riviera sempre vai ter esse olhar social. A gente, mas assim, sempre na área da educação, da conscientização, você sabe que a gente fez lá, investiu também naquela escola de São Lourenço também, foi uma oportunidade ali, havia uma grande necessidade. A Sobloco foi lá, reformou aquela escola. Então, aqui e ali a gente vai ajudando como pode. Sempre voltado para essa área da educação, da cultura, da edificação das pessoas. Tchau, tchau.